Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cigano Igor, tudo bem? Quero lembrar a vocês que a energia da mesa hoje é do seu José Pilintra. Então coloque três vezes o número três e a palavra ativar. Ative a energia do seu José Pilintra na sua vida. Quem está feliz, quem é positivo, quem acredita na espiritualidade aí, coloque nos comentários. Eu acredito plenamente na espiritualidade. O nosso tema de hoje é te admira, te deseja e quer estar ao seu lado ainda. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Te admira, te deseja mais do que você imagina. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Pessoal, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é uma forma de você ajudar. E garanto para vocês, se você ativar o seu lado positivo, tudo o que você quer acontece na sua vida. Ok? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas e 17 horas, de segunda a sexta. Aos sábados, tá pessoal? É até as 14 horas apenas, tá bom? Muita gente conseguindo os objetivos através do nosso canal, e isso me enche de alegria, de satisfação, tá bom? Bom, Energia da Mesa é do seu José Pelinto, já falei. Então coloque aí três vezes o número sete, desculpa, três vezes o número três, e a palavra ativar. Vamos ver aqui o cristal da cor verde. Te admira, te deseja, vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa aí. Que te admira, te deseja, mais do que você imagina, tá bom? Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com você. Primeiro eu vou fazer leitura para quem já foi casado ou casada, quem já namorou sério, quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Começamos aqui com o Ais de Paus. O Ais de Paus fala que essa pessoa que te admira e te deseja ainda, é um ser humano que hoje vibra uma energia de paixão, uma energia de confiança. Essa pessoa acredita que se te procurar, pode ser que vocês consigam resolver algum tipo de obstáculo, algum tipo de energia que está afastando vocês no momento. Essa pessoa acredita plenamente que você ainda, ainda, goste dele ou dela, tá? Essa pessoa sabe que o relacionamento de vocês teve obstáculos, teve aí situações que fizeram com que vocês se afastassem. E essa pessoa acreditando nisso, tá? Essa pessoa vibra uma energia ainda de aproximação, de desejo de estar ao seu lado. É uma pessoa que não consegue te esquecer, vibra uma energia de te encontrar, uma energia de aproximação. Muito porque existe ainda um arrependimento, tá? De não estar ao seu lado nesse momento. Essa pessoa acreditava, de uma certa forma, que vocês não iriam ficar longe, ou que você não conseguiria ficar longe dele ou dela. Então, essa pessoa, acreditando nessa visão que ele ou ela tinha de você em determinados momentos, pensou que você fosse ficar se rastejando atrás dele ou atrás dela. Mas como você decidiu mudar essa energia, decidiu se valorizar, você realmente está mexendo com a mente dessa pessoa, tá? Essa pessoa ainda, ainda acredita muito no relacionamento de vocês, tá? É um ser humano que, por mais que não queira demonstrar, essa pessoa ainda pensa em você, tá? E de uma forma muito além do que você imagina. Esse ser humano aqui é uma pessoa que hoje vibra aquela energia ainda de estar ao seu lado, por mais que não assuma isso, tá? Essa pessoa entende que você é um ser humano que ele ou ela ainda deseja ter ao lado. Essa pessoa não perdeu a esperança disso. E vejo algo acontecendo aí, tá? Trazendo uma oportunidade de vocês estarem juntos. Estar juntos não quer dizer ficar juntos, tá, gente? Vocês vão estar juntos pra conversar, pra tentar até resolver uma questão de vocês aí. Essa pessoa ainda te ama muito, mais do que você imagina, entendeu? Te admira, te deseja ainda. Então, não é uma ilusão da sua parte, ok? A espiritualidade, através do seu Zé, está te dizendo isso. O três de ouros fala de uma estabilidade, de uma superação que vai ter pra maioria das pessoas que ainda querem esse ser humano ao lado, tá? Você vai conseguir, sim, transformar essa situação ao seu favor. A espiritualidade fala, através do seu Zé Pilintra aqui, que você vai conseguir ter essa pessoa ao seu lado, se você ainda quiser. Porque essa pessoa te ama, te admira e te deseja ainda, tá? Aqui fala de uma conversa que vocês vão ter, que vai abrir os caminhos de vocês. E fala também da ambição que essa pessoa tem resolver algo pra poder estar ao seu lado. Essa pessoa vai te dar algum tipo de vitória. O que seria essa vitória pra você? Essa pessoa se rastejando atrás de você. Vindo atrás de você e te valorizando. É o que o seu Zé manda te dizer. Quatro de espadas aqui é muito claro, que fala que essa pessoa precisou de um tempo longe de você para poder te valorizar. Hoje essa pessoa te vê de uma forma diferente, apanhou da vida ou está apanhando, e agora realmente está decidido ou decidida a mudar o rumo que a vida dele ou dela está tendo, está tomando. E essa pessoa acredita muito que você ainda tem sentimentos por ele ou ela também. O quatro de ouros fala de um apego que essa pessoa ainda tem por você. Essa pessoa agiu por falta de maturidade. Essa pessoa realmente errou. E está disposta ou disposta a corrigir esse erro. porque não consegue te esquecer e hoje te vê de uma forma diferente. É o que o seu Zé manda te dizer. Ok? Essa pessoa tem amor por você, tem desejo e te admira bastante. Então fica a dica que o seu Zé está te mandando hoje aqui, tá bom? E pra você que vive esse relacionamento com essa pessoa, essa pessoa te ama, te admira, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem você como uma inspiração, tá? Essa pessoa vai se dedicar mais a você. A espiritualidade, através de seu Zé, fala de uma aliança ainda maior pra vocês. Pra você que está casado ou casada, mora junto, é noiva, é noiva. Essa pessoa te ama muito. E vai melhorar cada vez mais com você. O Sete de Ouros fala desse ser humano aí, estudando o relacionamento de vocês, se dedicando mais, pra superar pequenos obstáculos que apareçam. Ou até grandes obstáculos. Mas fato é, que essa pessoa hoje quer equilibrar o relacionamento de vocês, eliminar qualquer tipo de dúvida que você tenha dele ou dela. Essa pessoa quer se dedicar mais a você. Existe sim amor, existe vontade de estar juntos, de assumir relacionamento mais sério. Pra quem já mora junto, essa pessoa quer um relacionamento ainda melhor pra vocês, tá? Essa pessoa sabe que pode melhorar esse relacionamento. Através de muitas conversas, através de mais verdades, de mais transparência. Essa pessoa te ama, essa pessoa precisou fazer reflexões pra salvar o relacionamento de vocês, vai se dedicar mais, vai ficar da forma que você quer, na verdade. Essa pessoa acredita muito nos seus sentimentos e nas possibilidades que vocês têm de crescerem juntos. Essa pessoa tem um apego muito forte por você, ou de te ver de uma forma totalmente diferente, essa pessoa entende que você veio pra somar na vida dele ou na vida dela, e o relacionamento de vocês vai passar por um período de grandes transformações positivas, tá? Vem um crescimento, uma evolução pro relacionamento de vocês. Pra você que está conhecendo alguém, ou já conhece, mas nunca teve nada sério, eu vejo um período de muita paixão, de oportunidade chegando pra vocês, tá? Eu vejo uma aliança verdadeira acontecendo com essa pessoa que você deseja, essa pessoa vendo em você uma grande possibilidade de virar um grande relacionamento, essa pessoa eliminando dúvidas, e essa pessoa conversando mais com você, essa pessoa se abrindo mais, depois de certa desconfiança, essa pessoa desejando arriscar a viver esse relacionamento com você. É uma pessoa que vê em você uma grande possibilidade. Essa pessoa vinha fugindo de você, ou estava em dúvida se investiu ou não, mas agora realmente está decidida ou decidida a deixar as coisas florescerem, tá? Essa pessoa que vê em você uma grande possibilidade de relacionamento. Então essa pessoa vai se dedicar a você. Já tem até um certo apego por você, tá? É o que seu José Pilintra manda te dizer pra você do Cristal Verde. Vamos descobrir as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Lembrando a vocês, eu sou o Cigano Igor, trago vídeos diários pra vocês, a única coisa que eu peço a vocês, em forma de retribuição, é que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, afinal é de graça e é uma troca de energia. Lembrando a vocês, se a letra não combinar, não quer dizer que não seja pra você, tá? Eu trago a letra aqui pra poder ter mais, combinar mais com cada um aí que está vendo esse vídeo. Isso é pra você que não pode pagar uma consulta, é uma forma de ajudar vocês, tá bom? Trazendo um caminho através do meu querido povo cigano, a luz que me guia. Primeira letra do nome, sobrenome do apelido dessa pessoa é a letra S, pessoal. Primeira letrinha. Segunda letrinha, a letra Z. Lembrando que é do nome, do sobrenome do apelido, ok? Terceira letra, temos a letra Y. Vamos ver aqui qual é a quarta letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que te ama, que te admira, que te deseja. Vamos ver? Quarta letra, letra U. Quinta letra, letra K. E a sexta e última letra de hoje, a letra G. Do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que te ama, que te admira, que te deseja e que vai lutar por você. É o que o seu Zé está dizendo. Se você acredita, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar, ok? Três vezes o número três e a palavra ativar. ativa a energia do senhor José Pilintra na sua vida. Eu amo o seu Zé. O seu Zé é sensacional. Se você está gostando aí, compartilha esse vídeo. É o que eu te peço. Pessoal, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp 2198 655-6776. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezessete horas, de segunda a sexta, tá? Sou o Cigano Igor. Ao sábado, a resposta é dada até as quatorze horas, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Ok, pessoal? Quero mandar um abraço pro pai Diego de Maria Mulambo, meu grande amigo. Pai Diego, aquele grande abraço, tá bom? Bom, pessoal, pra você que escolheu o cristal azul, te ama, te deseja mais do que você imagina. Vou falar primeiro pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada ou já morou junto, tá bom? Começamos com quatro de paus. Essa pessoa te ama sim, quem te deseja, essa pessoa que está afastada ou afastada de você. Essa pessoa tem planos pra vocês ainda, acredita em momentos felizes. Claro que não é pra todo mundo, gente. Pelo amor de Deus, se já faz dez anos que essa pessoa saiu da sua vida, você é doido ou é doida, ainda está esperando essa pessoa. Segue a sua vida, faz uma consulta pra ver o que está errado. Pra maioria das energias aqui, não é alguém que está tanto tempo longe assim, tá? se desapega, o que a espiritualidade manda falar através do seu Zé. Pra você que tem mais de dez anos, esquece, muda essa energia. Vá ser feliz que ainda dá tempo. Seu Zé fala, pra quem tem menos de dez anos, essa pessoa vai trazer momentos felizes pra você ainda, celebrações, vai se iniciar uma amizade entre vocês ainda, onde você vai ter uma alegria merecida. a espiritualidade através de seu Zé fala, seu sofrimento acabando, distanciamento acabando, essa pessoa se reconciliando com você, relacionamento chegando com o amor da sua vida, a cura das suas dores acontecendo, prosperidade e abundância, notícias da pessoa que você ama chegando, envolvimento grande entre vocês acontecendo, porque essa pessoa te ama, te admira e ainda te deseja. cinco de espadas fala, a energia que separou vocês acabando, tá gente? O mal que foi feito pra separar vocês e se encerrando, tá bom? O quatro de ouros fala, essa pessoa tem muito apego a você, não te esqueceu, não te esquece, de jeito nenhum, haverá uma reaproximação. A energia que fazia essa pessoa fugir de você sendo realmente encerrada. A espiritualidade através de seu Zé falando, uma notícia inesperada chegando da pessoa que você ama. Você que tá vendo esse vídeo não vai nem acreditar, tá? A espiritualidade através de seu Zé trazendo esse Exu, essa pombogira pra sua vida novamente. Larue, Exu, salve seu Zé pimenta. Que mensagem foi essa, gente? Surreal, hein? Pô, deu até calor aqui. Salve seu Zé. Pessoal, pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada, essa pessoa tem sentimentos por você já, te admira, te deseja. Quatro de Paus fala que essa pessoa faz planos com você e vocês vão ter momentos felizes, tá? Esse ser humano vai se mexer, vem surpresas agradáveis, seu Zé manda te dizer que não é por acaso que você conheceu ou que você conhece essa pessoa. Vocês vão sim viver algum tipo de história, sua tristeza acabando, você tendo sim algum tipo de relacionamento com esse ser humano que você conhece ou está conhecendo. Vocês iniciando uma amizade colorida virando relacionamento, tá? Então não é impressão sua, você vai ter essa pessoa. Essa pessoa tem já sim algum tipo de sentimento por você. E o seu Zé hoje vem aqui te falar isso, tá? Então desde já agradeça a energia do seu Zé na sua vida. É falado pra você. Essa pessoa tem apego a você, te vê de uma forma diferente, você representa algo a mais pra esse ser humano. E vocês vão sim se envolver em um relacionamento. Vem aí notícias, vem uma renovação na sua vida amorosa e possivelmente essa pessoa vai se declarar pra você de alguma forma. Essa pessoa vai te falar alguma coisa que vai mexer com o seu emocional. Você vai gostar de ouvir, tá? Seu Zé fala isso, seu Zé manda te dizer isso. Se você acreditar logicamente vibrar uma boa energia, você vai estar logo logo no relacionamento com esse ser humano e aí, tá? Tem uma energia muito boa de novidades na sua vida em relação a essa pessoa que você conhece ou já está ou você está conhecendo. Pra você que está casado ou casada, essa pessoa te ama, te admira, te deseja muito e quer sim te provar isso. O 4 de pausa é muito claro, fala de estabilidade chegando pra vocês. Se o seu relacionamento está passando por maus momentos, está passando por aquelas dificuldadezinhas, é momentâneo. Por que que é momentâneo? Se a pessoa te ama muito, te deseja e vem mais estabilidade pra vocês, vem momentos felizes. Se o Zé fala que a sua vida amorosa vai entrar num período aonde você vai concluir algo que você deseja muito há muito tempo, tá? É uma felicidade que você achou até que não teria ainda e você vai ter. Seu relacionamento vai realmente pra outro nível. A espiritualidade vai te mostrar que você vai ser feliz, tá? Se a pessoa tem muito apego a você, se a pessoa tem você como uma como uma base sólida. Você trouxe muita felicidade pra essa pessoa. E essa pessoa vai se erguer muito junto com você. Vocês vão assim pra outro patamar. O o a dama de ouros aqui fala, tá? De um reviravolta na sua vida aonde você vai ter tanta prosperidade que você não vai nem acreditar. A espiritualidade só manda você ficar um pouquinho caladinho ou caladinho parar de falar muito da sua vida que muitos aqui no entusiasmo acabam falando mais do que deveria da vida, entendeu? Por isso que às vezes muitas coisas não se desenrolam, não se desenvolvem na sua vida porque você tem o hábito de falar demais. Então, se calhe, só fale depois que acontecer o que o seu Zé manda te dizer. Se você acredita, coloque três vezes, o número três é a palavra ativar. Ativa a energia do senhor José Pilintra na sua vida. Vou revelar para você as iniciais do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Caso não combine, não quer dizer que não seja para você. É apenas uma leitura para muitas pessoas, tá bom? Salve o seu José Pilintra. Primeira letra do nome e sobrenome e do apelido dessa pessoa. Letra O. Eita! Segunda letra, a letra T. Terceira letra, a letra J. Quarta letra, a letra Q. Quinta letra, a letra H. E a sexta letra, a letra M. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que te ama muito, te deseja, te admira, tem você assim como uma pessoa maravilhosa na vida dele ou na vida dela. Se você acredita no que foi falado, coloque três vezes o número três e a palavra ativar. Ative a energia do seu José Pilintra na sua vida e compartilhe esse vídeo, tá? Com isso, você ajuda o nosso canal e tenho certeza que a espiritualidade vai olhar para você também, porque quando a gente faz o bem, a gente também recebe o bem. Se você quer banhos, orações e rezas ou simpatias, meu site é ociganoygor.com.br, tá na descrição do vídeo. Lá você também encontra de graça dicas de banho, simpatias e orações maravilhosas, testadas e aprovadas. Pessoal, participe também na minha promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198 655 6776. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 18 horas de segunda sala. Resposta é essa que é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor. Energia da mesa do seu Zé. coloque 3 vezes o número 3 e a palavra ativar. Ative a energia do seu José Perintra na sua vida. Bom, primeiro eu vou ler pra você que é casado ou casada ou mora junto, já morou junto, foi noiva ou noiva, já foi casada, já foi casado, então adapte a sua situação aí. É pra quem já teve relacionamento sério. Tá bom? Te ama, te admira, te deseja muito. Cinco de paus. essa pessoa é uma pessoa que longe de você está levando a vida de uma forma errada, essa pessoa não está nada bem, a sua energia é uma energia que esse ser humano sente falta, essa pessoa se arrepende por não estar com você, depois que se separou de você a vida ficou cheia de barreiras, cheia de dificuldade, é exatamente isso. Esse ser humano se arrepende muito por uma decisão que tomou em relação a você, tá? E a ferida no coração é muito grande, essa pessoa sabe que te feriu, tá? Essa pessoa sabe que não foi correta ou correto com você em determinados momentos, e vejo essa pessoa hoje vibrando uma energia de resolução, tá? Essa pessoa vai querer sim tentar conseguir uma forma de trazer pra você algum tipo de felicidade, de correção de um erro que fez com você, que cometeu com você. Como eu falei, existe paixão, existe amor, por isso essa pessoa acredita ainda na possibilidade de superar os desafios que foram ocasionados por ele ou ela em relação a você. Então, essa pessoa vai se mexer, vai sair do comodismo, pra quem estava desaparecido, muita gente aí, essa pessoa sumiu, vai te dar um sinal de vida e vejo você muito feliz, tá? Com algum tipo de situação que essa pessoa vai te falar, vai te revelar. E isso vai fazer total diferença pra você, tá? Vai mexer muito com o seu lado emocional, você vai gostar bastante. Cinco de espada fala que essa pessoa vai te dar uma vitória por rendição, essa pessoa vai concordar com algo que você falou pra ele ou pra ela em determinado momento que vocês estavam juntos, essa pessoa vai reconhecer isso e isso vai mexer muito com o seu ego, você vai ficar bem feliz. E veja essa pessoa aqui com o coração partido e trazendo pra você clareza e escolhendo algum tipo de situação que vai te deixar feliz. Essa pessoa vai fazer escolhas, provavelmente pra poder regressar pra sua vida. o sete de paus fala que esse ser humano aqui já tem planejamentos em relação a você. Vai depender muito da correspondência, ou seja, vai depender muito do sinal que você vai dar depois que vocês conversarem. Dependendo do que você queira, do que você aceite, essa pessoa vai tomar decisões em relação a isso. E com isso vocês vão atingir um equilíbrio, uma estabilidade, uma harmonia, que pode até trazer bons momentos entre vocês e uma possível reconciliação. logicamente pra quem quer. Edson Zé manda te dizer. Pra você que está conhecendo alguém, ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve relacionamento, seu José Pilintra manda te dizer o seguinte, o cinco de paus fala que essa pessoa não aceitou um relacionamento com você antes, ou está demorando a tomar algum tipo de decisão, porque está passando por certas dificuldades, certas barreiras, algum tipo de problema, não tem nada a ver com você, mas falo, seu José manda falar que saindo dessa situação, essa pessoa vai sim tomar decisões, porque gosta de estar com você, ou já tem algum tipo de atração por você. É só questão dessa pessoa resolver alguma coisa pra poder realmente seguir adiante. Essa pessoa vai escolher uma direção e essa direção leva até você. Então não bote a pessoa contra a parede, apenas espera um pouquinho que essa pessoa está fazendo escolhas e essas escolhas vão levar até você. Eu vejo essa pessoa fazendo planos pra conversar com você, pra poder ter algum tipo de estabilidade de momentos ao seu lado. Essa pessoa está decidindo alguma coisa pra poder investir em você. Pra você que vive esse relacionamento, é casada ou é casado, namora séria, noiva, o relacionamento de vocês tem momentos que aparecem que vocês vão se separar. Muitas brigas, muitas confusões. Influência de energia de terceiras pessoas que têm inveja de vocês e a que fala pra vocês usarem a sabedoria. Deixa o amor de vocês prevalecer pra vocês vencerem, superar qualquer tipo de desafio. Se vocês não se unirem, haverá separação, afastamento. Aqui pede pra vocês terem maturidade. Se o Zé fala que quanto mais maturidade você tiver, melhor vai ser o seu relacionamento. O momento agora é de confiança, o momento agora é de paz para que vocês vençam as barreiras. Se o Zé fala que o que a espiritualidade uniu, ninguém ser maior do que o amor de vocês. Se o Zé manda vocês conversarem mais, serem mais verdadeiros um com o outro, ter mais clareza, falar o que é para ser falado, use a sabedoria para vocês entrarem numa sintonia de total confiança. Isso vai trazer estabilidade e momentos felizes e o amor vai prevalecer. É o que o Zé manda te dizer. A espiritualidade fala que vocês vão ter sempre olho grande no relacionamento de vocês. Se vocês se abalarem porque terceiras pessoas falam, familiares, amigos, não importa. Vai sempre trazer empecilhos. Então, relacionamento, vocês dois têm que estar alinhados para que vocês possam sim crescer juntos. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Se você acredita no seu Zé, coloque três vezes o Número três, a palavra ativar, ativa a energia do senhor José Pilintra na sua vida. Lembrando, mesmo que a letra que saia não seja a sua, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para muitas energias. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. É uma forma de você pagar o nosso trabalho, uma forma de você agradar o lado espiritual e você também ser auxiliado sempre. É uma troca de energia. Primeira letra, letra D, segunda letra, letra L, terceira letra, letra B, quarta letra, letra C, quinta letra, letra P, e a sexta e última letra de hoje, a letra E. Do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa que te ama, te deseja, te admira e quer estar com você, pensa em você, a espiritualidade fala que a sua vida amorosa vai entrar em equilíbrio. Se você aceita, coloque três vezes o número três e a palavra ativar. Salve seu José Pilim, salve a espiritualidade na sua vida. Que Deus, Oxalá, Zambi, traga tudo de bom que você precisa nesse momento. Gratidão, eu sou o Cigano Ívo. Tchau. Tchau.